Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Gemologia. Se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, claro, já deixa aquele like com a gente. Galera, nesse vídeo estamos trazendo aqui esses dois camaradas, que é, na verdade, um imã de Samaro Cobalto e aqui um imã de Neodímio, que, apesar de comporem o mesmo grupo, ambos pertencem ao grupo dos imãs de terras raras, eles apresentam aqui diferenças, seja na questão estética, seja também em questões já físico-químicas. E, nesse vídeo, a gente vai abordar de forma sucinta algumas diferenças que existem entre esses dois imãs. Lembrando, como eu havia falado, ambos pertencem ao grupo de imãs de terras raras, porém, vamos falar aqui a primeira diferença entre esses dois camaradas. A potência do campo magnético aqui do nosso imã de Samaro Cobalto ela é inferior à potência magnética do imã de Neodímio. Em contrapartida, a gente tem um ponto aqui positivo para o imã de Samaro Cobalto que ele é mais resistente a altas temperaturas, trabalhando aí entre 250 a 350 graus Celsius. São diferenças, características que você vai encontrar, e aí, conforme a aplicação, você consegue dirigir, determinar qual o melhor que vai te atender. Vou apenas aproximar eles lentamente. É legal fazer essa aproximação de forma gradual e lenta para que eles não venham a chocar e podem vir aí a quebrar, né? Sobretudo, esse imã aqui de Samaro Cobalto. Ele é mais frágil, né? Ele quebra mais fácil, já está até com alguns trincadinhos, né? Se você for ver aqui, ó, bem nessa quina ele trincou. Acontece, e a gente, opa, opa, tem que tirar a lasca aqui. E aí você vê que esse imã de Neodímio, ele está intacto. É isso aí, pessoal. Apenas passando para compartilhar algumas curiosidades e diferenças entre elementos, entre aqui, imãs que, apesar de serem destinados, né, para funções semelhantes, possuem características diferentes. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e já deixar aquele like com a gente. Nosso muito obrigado. Valeu!